Toyota é a marca da nave, jet ski tá no engate, o destino claro é Guarujá A prancha do lado da Ducati, o boy tá lá na alde, se é de gata doida pra sentar A óculos, galete, esmeralde, tal da black é fraude, de aparelho, boné, Sérgio K Xandó é nossa champanhe, amor é só de mãe, é de lebo só pra esquentar Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Toyota é a marca da nave, jetis que tá no engate, o destino claro é Guarujá A branca, do lado da Ducati, Rodolfo e Tarnaldi, sete gata, dois dá pra sentar A óculos, galete, esmeralde, tal da black é fraude, de aparelho, boné, Sérgio K Xandó é a nossa champanhe, amor é só de mãe, é de leibos só pra esquentar Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo Se a vida é louca eu sou mais louco ainda, minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo E aí